Hoje trago-vos as últimas compras que eu fiz na Primark. Olá, olá, olá as miúdas mais giras do meu canal, como é que vocês estão? Espero que estejam lindamente bem porque vocês são simplesmente maravilhosas. Hoje decidi então mostrar-vos as últimas compras que eu fiz na Primark Não são muitas coisinhas, são apenas algumas coisas que me faltavam cá por causa Então decidi que era uma boa ideia ir lá à Primark Porque eu adoro sempre comprar coisas da Primark Vocês sabem que eu sou uma fã assumida da Primark, sem tirar nem pôr Portanto, hoje vou mostrar-vos as coisinhas que eu também comprei Espero muito que gostem, não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso gosto que é muito importante E agora sim, vamos lá começar este vídeo Comecemos então por velas Eu adoro velas e adoro comprar velas cá para casa Às vezes, nem que seja para decoração, eu gosto muito de ter velas Mesmo que não sejam assim muito cheirosas Porque às vezes a Primark peca um pouco Porque são bonitas, mas não são Não têm aquele cheiro maravilhoso que nós adoramos Que nós gostamos e ansiamos, sabem? Comprei algumas velas para também colocar cá em casa como decoração Que eu gosto sempre de ver, acho que fica sempre bonito E comprei esta que diz aqui que dá para queimar durante 25 horas O que eu acho fantástico Ela foi 3€, é muito bonita Nós que tiramos assim então esta parte Tem esta tampinha aqui muito fofa Isto tem um nome característico, mas está debaixo da minha língua Eu não consigo lembrar, malta Se eu me lembrar provavelmente, eu depois vou ao Google Como eu faço sempre E vou colocar aqui o nome deste material Ela cheira bem, não é das melhores Não é das mais cheirosas da vida Mas cheira bem, cheira, sei lá, a casa de banho? Talvez, não sei Eu comprei mesmo pelo seu packaging e pela sua delicadeza E é assim acastanhada Então para entrarmos naquele mood assim ao tonal Eu comprei esta para colocar aqui na sala Porque eu acho que ela é muito bonita e fica muito bem E a minha também, que está ali a queimar, está a acabar Portanto, eu gosto sempre de ter assim uma vela Quando chego a esta altura e ainda não tenho árvore natal Não é que quando tiver árvore natal eu vou adorar fazer vídeos aqui Porque eu adoro ter árvore natal Como eu ainda não tenho árvore natal Tenho então esta vela que eu gosto sempre de ter aqui acesa E esta é daquelas cheirosas que cheira muito bem Deixa-me super tranquila E quando a tenho eu fico sempre num momento zen Eu estou à espera que esta também vá fazer a mesma coisa Mas pronto, vamos lá passar então à próxima vela Que eu também comprei Próxima vela comprei esta muito pequenina Que estou apenas 60 cêntimos Que é também daquelas que tem cheiro Ela por acaso eu comprei É porque ela tem um cheiro muito agradável E eu também gosto de estar no quarto e ter assim Enquanto me arranjo Gosto sempre de ter assim uma vela assim mais cheirosa Porque eu sinto que as velas fazem-me sentir Uma pessoa mais feliz Entrar num mood mesmo zen, sabem? E em harmonia comigo Então eu gosto sempre de ter aqui a minha velinha Esta aqui é White Lilac e Amber Ela é uma vela muito simples, branquinha Pecaníssima, como vocês podem ver É mesmo pequenina Mas eu gosto imenso destas velas Mesmo para ter no quarto Que acho que se queima rápido, ok? Mas dá sempre aquele cheirinho agradável Que nós precisamos E que eu adoro, na verdade A última velinha que eu comprei foi então esta Que também é muito engraçada Que nós desenroscamos aqui a tampinha Cheira bem Ela custou apenas 80 cêntimos É maior que aquela de 60 cêntimos E lá está É uma velinha que também dá para decoração Eu gostei muito do packaging Que também comprei para decoração Não propriamente para queimar Mas provavelmente irei a queimar Porque eu conheço-me Eu sei como é que eu sou O packaging é muito fofo Adorei o facto de ser assim em losângulo E depois tem assim esta tampa em dourado Que combina com a minha casa Portanto faz assim um pandan Com a minha decoração O que eu acho perfeito O que também comprei na Primark Foi então a minha máscara favorita Eu amo estas máscaras, malta Não é a minha máscara favorita Eu acho que todas as máscaras da Primark São as minhas favoritas Foi isso que eu quis dizer Porque eu tenho comprado imensas E tenho usado imensas Comprei esta de banana Para rejuvenescer o nosso rosto E colocar as linhas Assim mesmo Atenuar mais as linhas, sabem? Então achei a ideia gira Para comprar mais uma máscara Porque eu tenho feito imensas cá em casa Eu por não me faço sempre uma por semana Às vezes esqueço-me, eu sei Sou um bocadinho irresponsável Nesse aspecto Tipo passa-me Porque eu já cheguei tarde da casa E às vezes não me apetece fazer máscaras Mas eu tenho-me esforçado Ultimamente para fazer máscaras Então tenho comprado sempre Estas máscaras da Primark Tenho gostado Antigamente era uma pessoa muito cética Em relação a isso Porque eu tinha muito medo De ganhar barbulhas De criar certas coisas na minha cara Porque tinha receio Porque pronto, lá está É da Primark Sabem o que é barato Às vezes não é tão vantajoso Mas eu para evitar Ganhar algumas borbulhinhas Ou alguma infecção Ou alguma alergia Digamos assim Eu evitava comprar Mas desde que comprei E desde que experimentei Tem sido um grande amor Todas as máscaras da Primark Eu sinto que revitalizam a minha pele E fico com uma pele maravilhosa Yeah, just saying A outra comprinha que eu fiz Foi então uma bomba de banho Esta é muito bonita Que tem aqui cristais Ou seja, também existem os cristais Que nós podemos colocar diretamente no banho Mas esta tem a bomba E tem os cristais, malta Portanto é top É muito melhor Os cristais, pelo que eu percebi Revitalizam muito mais o nosso corpo Deixam-nos muito mais relaxadas A bomba de banho Tende a fazer mais espuma Então temos aqui o combo perfeito Que é cristais com bomba de banho E eu acho que isto é a combinação perfeita Portanto eu gosto muito Nunca experimentei os cristais Vai ser a primeira vez que eu vou experimentar E vai ser tipo Num banho de imersão Daqueles dias que Sinto mesmo que estou a precisar De tomar assim um banho Para revitalizar a minha mente E o meu corpo E tudo o que eu quiser Comprei esta Custou 2€ Não achei que fosse muito barata Também havia lá mais baratas Como havia também mais caras Depende muito daquilo Que vocês realmente querem Mas eu comprei esta E acho que vou gostar Eu na verdade já cheguei a comprar Da Primark e gostei Portanto estou à espera De gostar muito desta Uma coisa que eu nunca Me esqueço de comprar Cada vez que vou à Primark Ou eu tenho sempre aquela tendência De ir buscar São pijamas Desta vez trouxe este pijama Muito fofo Que eu gostei imenso Ser às riscas Azul e branco Acho que é um pijama Muito classy Aqueles pijamas tipo Intimissimi Que dão tudo Para dormir Sabem? Parece que é aqueles pijamas De modelo Eu de facto adorei Gostei imenso Ele custa apenas 16€ Ou 18€ Não me lembro bem Mas já vou confirmar convosco Mas eu vou deixar aqui na tela Acho que são 16€ Eu comprei um tamanho S Porque é o mais indicado Porque eles são muito grandes O S equivale a um 38,40€ Portanto vejam Eu já cheguei a comprar um M E parecia Que estava dentro De um saco de batatas Obviamente que fui trocar Porque é impensável Ficar com um saco de batatas Em casa Gosto muito do corte em V O tecido também é bom É fresquinho Não é aquele tecido super quente Mas também ainda não tem feito Aquelas noites de muito frio Sabem? Portanto eu acho que é perfeito Para agora Porque também colocamos um robe Aqueles robinhos quentinhos Maravilhosos Também é primar que tem Que eu ainda não comprei o meu Quer dizer, já tenho um Cá em casa assim vermelho Mesmo sexy Tipo vermelho Às bolinhas brancas Tipo é de compridão Membros da loia Aaaaaah Peirosa mas feliz mal Eu sou aquela pessoa Que eu não combino pijamas Com robes, ok? Tipo Eu se combinar É mesmo só para ficar bem Para a fotografia Eu nem tiro fotografias Mas pronto Mas é raro Fino Mas acho que é adequado Para esta altura E com o robe Fica perfeito Ficamos quentinhas Maravilhosas Charmosas Tudo aquilo que nós somos Incríveis mesmo Para últimas Não menos importante Comprei o chinelo Amazing Estou super apaixonada E depois deste vídeo Vou usar e abusar deste chinelo Isto só está assim Porque eu queria mostrar-vos Porque na verdade Já os tinha usado há muito tempo Porque eu estou a precisar De um chinelo de nós Cá em casa Eles são o número L Que equivale a um 40 a 41 Atenção Eu não calço 40 a 41 Calço com 39 Mas eu recuso-me Andar apertada em casa Eu prefiro que esteja Um bocadinho maior O chinelite de casa Do que estar a sofrer Ou então não caber O meu pezito de princesa Que a bela piuga De inverno no chinelo Eu recuso-me Malta Eu tenho que usar Um número a mais Sempre Eu compro sempre Um número a mais de chinelo Então este aqui É o número ideal Porque por vezes Eles apertam-nos aqui E depois eu não me sinto confortável Ou a deitar apertada Então eu compro sempre Um número acima Ou 40 ou 41 Gostei muito o chinelo Para ele ser de pêlo Acho que ele é super fofo Ele é rijo Ele foi 9€ Malta Foi um bocado caro Na minha opinião Para um chinelo da Primark Vê-se perfeitamente Que é um chinelo Que tem qualidade Não é aquele chinelo Que vai ficar logo mole Logo na primeira Ou segunda vez Que o usam Não Sem dúvida alguma Que não Gosto muito o facto De ele ser recheado de pêlo Porque é mesmo adequado Para esta altura Eu sou aquela pessoa Que eu ainda uso hoje Os chinelinhos Que eu comprei para o verão Que também tinham assim Pêlo da Primark Cor de rosa E eu uso com meias Percebem? Portanto eu acredito Que vá usar isto também No inverno com meias Eu acho que é muito prático E pronto O facto dele ter assim A sola rija É uma coisa que eu adoro Porque eu sou muito esquisita Com a sola dos chinelos Porque eu nunca encontro Chinelos de jeito Essa é a verdade Eu compro sempre chinelos No chinês Ou chinelos na Primark Então nunca encontro Chinelos de jeito Acabam por se sargar Passar dois meses E que está sempre a comprar chinelos E então desta vez Acho que comprei os chinelos bons Que até são resistentes E pronto Tem este brilho Este brilho é que me cativou São por menor Que se nota pouquíssimo Não é? Vocês nem repararam logo Que tinha este brilho maravilhoso Não, pois não? É, também não E pronto malta Chegámos ao fim de mais um vídeo Espero muito que tenham gostado Das minhas comprinhas da Primark Contem-me também nos comentários Quais foram as vossas últimas compras Da Primark Que eu também quero saber E vemo-nos então no próximo vídeo Acha-te e meia Bye!